Nunca, nunca te darei o divórcio. Nunca vou te ver com outro homem que não seja eu. Sabe, prefiro te ver morta. Você ouviu? Morta! Você é minha, não é? Se eu quisesse agora mesmo, eu poderia acabar com a sua vida. Só teria que dizer que você tropeçou. Não. Não tem testemunhas, ninguém que possa dizer que eu estou mentindo. Não é? Eu acho que tem que te socar. Não se atreveria. Desculpe, Cristina. Mas se insiste em se divorciar, tem que sofrer as consequências. Lembra do que eu te avisei? Não. 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 Não.